Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, agora, por meio da nossa voz, estende a Tua mão poderosa e toca nesta pessoa que disse, Deus, me dá uma chance, me dá uma oportunidade, me dá uma luz, me mostra onde ir, o que fazer para ser transformado, para ser livre desse trauma, dessa depressão, desse vício, dessa miséria, dessa doença. E agora, meu Deus, o Senhor falou com ela, o Senhor falou com ele aí no hospital, na prisão, no carro, no trabalho, o Senhor acabou de falar com ele, dizendo que sim, o aliviaria, se ele viesse a Ti e ele vai a Ti agora, meu amigo, fale com ele sobre a sua aflição, sobre essa carga que você já não aguenta mais. Oh, Espírito Santo, seja qual for a carga que esteja esmagando, pressionando, oprimindo esta pessoa, arranca agora, pois eu estendo o meu braço e a Tua mão poderosa chega sobre o alto da cabeça desta pessoa. O encosto do vício seja repreendido agora. Eu te repreendo, Espírito da doença, Espírito da depressão, Espírito do medo, do pânico desta pandemia, deste vírus, Covid-19, eu te repreendo e eu te ordeno agora, em o nome do Senhor Jesus encosto, saia da mente com os pensamentos de morte, suicídio, separação, saia deste coração com toda angústia, com toda tristeza, saia deste corpo com toda dor, infecção, bactéria, doença, tumor. Ah, meu amigo, minha amiga, receba a resposta, a sua oração, não espere por mim, fale, é importante que você fale com as suas palavras, pois a oração que o Deus vivo ouve, é a oração que fazemos a Ele com sinceridade e não com palavras bonitas. Oh, meu Senhor, o Senhor livrou esta pessoa da morte, não foi uma vez nem duas, para marcar um encontro com Ele através dos casos verídicos aqui exibidos, através da Tua Palavra que não volta vazia. Então consagra esta água, meu Senhor, que seja um ponto de contato, pegue aí o copo com água, se possível, pois nós o declaramos abençoado em nome de Jesus que disse, vinde a mim, todos vós que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Em nome de Jesus declaramos esta água consagrada, beba, abiba, abiga e receba agora aí o alívio que vem dos céus, que vem do Altíssimo. Ele resolve agora o seu problema e Ele muda a sua situação. Obrigado, meu Senhor, pela resposta a esta oração. Nós não temos palavras capazes de explicar, de expressar a nossa gratidão pelo que o Senhor acaba de fazer, por isso agora não queremos pedir, mas queremos entregar a nossa vida. Receba a vida desta pessoa que quer realmente seguir os Teus passos, que quer sepultar a velha vida por meio do batismo nas águas e buscar o Senhor, Espírito Santo, o único capaz de transformar o coração velho em um coração novo, a vida velha em uma vida nova. Desperta, Senhor, a revolta em todos que ouvem e oram conosco, pois desde o Templo de Salomão ministramos a libertação, a cura, o perdão sobre esta pessoa que se arrepende e confessa o seu pecado dizendo, já não quero mais voltar a fazer o que é errado, pois eu quero te seguir e te obedecer, Jesus. Receba a paz, meu amigo, receba a força de Deus, pois você já não está solta. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Aproveito este momento e peço por todos os patrocinadores, os proclamadores do telhado, que todos os meses fazem a sua doação para que este programa de televisão, de rádio, siga no ar, levando vida, esperança, fé aos necessitados, aos sedentos, aos sofridos. Que eles sejam abençoados economicamente, em família e todos digam graças a Deus e amém. Amém, meu amigo. Quer dizer, assim seja, pois Deus, Ele ouviu e respondeu a nossa oração. Agora aquele cansaço, aquele peso, aquela opressão já não existe mais. É o sinal de Deus, de que você já não está só. Deus está com você e nós também. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. A água é a substância mais importante para a vida na Terra. 70% do corpo humano é composto por água. Se não houvesse água, não haveria vida humana, animal e nem vegetal. Ela sempre foi usada para hidratar, limpar, cozinhar, para fins de produção comercial, industrial, turismo e até lazer. E nas últimas semanas tem sido usada mais do que nunca para a higienização contra o Covid-19. Mas a água também já foi usada como elemento espiritual, purificador, pois ela representa o Espírito do Criador, o Espírito Santo, a Palavra do Altíssimo. E por isso, ela também deve ser usada para purificar. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. O Senhor Jesus pode purificar a qualquer vício, trauma, dúvida, orgulho, mágoa, complexo, promiscuidade, avareza, apego a pessoas e coisas, ocultismo ou idolatria. Noite da purificação na Vigília do Espírito Santo. Às 18 horas, no Templo de Salomão. Traga sua máscara. Se você tem acima de 55 anos ou tem algum problema de saúde, assista online facebook.com.br igreja universal ou pelos nossos canais oficiais cmt e canal 21. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A fé revoltosa é aquela que não aceita o que é mal, seja como destino, provação, cruz, karma. Sabe por quê? Porque a fé revoltosa, ela se apoia nos mandamentos e promessas do Altíssimo e não em falsos deuses. Você que se encontra em uma situação desesperadora, humilhante, para não dizer terrível, olhe para o que Deus, o Deus vivo prometeu na sua palavra. Olhe para o alto e revolte-se, amigo ou amiga, contra essa situação. Ela não provém de Deus. Essa situação está tentando separar você da vida que Deus promete na sua palavra. Por isso eu digo, não dê credibilidade ao que os outros falam, acham ou pensam ao seu respeito ou a respeito da sua situação. Ainda que o especialista ou especialistas políticos tenham dito que é impossível, é uma situação gravíssima. Para o Deus vivo não há impossíveis. Quando você tiver a oportunidade de ir para o altar e chamar a atenção de Deus por meio do seu sacrifício, vá com tudo. Porque com certeza ele irá te socorrer, livrar e responder imediatamente. E todo mundo vai ver e vai dizer, hein, quem te viu e quem te vê. E você vai dizer para ele, olha, é porque eu fui para o altar, é porque eu me revoltei, é porque eu me lancei no altar do sacrifício por inteiro. Por isso a minha vida foi transformada de dentro para fora, foi transformada por inteiro. E não esqueça, jamais, a sua vida depende da qualidade da sua fé, da sua revolta. Se a sua fé for tradicional, a sua vida seguirá igual. Se a sua fé for revoltosa, quer dizer, sacrificial, a sua vida será de qualidade. Por isso, neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos realizando a noite da purificação. Não esqueça, Deus começará a partir dele, quando você terminar a sua.